Bom pessoal do canal Viajando a Natureza Tamo junto Se você está vendo esse vídeo agora eu sou o Isaías Inscreva-se em nosso canal para ajudar a fortalecer o nosso canal Deixe o seu like, compartilhe os nossos vídeos Bom pessoal, hoje eu vou dar uma olhadinha aqui Faz dois meses que eu não vim aqui olhar Depois da colheita da maçã Vou dar uma olhadinha, mostrar tudo para vocês Fique ligado conosco Acompanhe o vídeo até o final E vou mostrar as imagens para vocês Após dois meses que eu não vim aqui Como está o verde Porque estamos na época do inverno agora Tudo molhadinho Vou mostrar para vocês Fique ligado conosco e assista o vídeo até o final Vamos lá Bom pessoal, está aí Vamos descer agora, mostrar tudo para vocês Como Está aqui Nas imagens aí Como é que está esse verde? No inverno Tem umas Folha Que cai, né? E tem outras Fica bem verde Pode observar aí Como está aí Mas vamos descer aqui Para mostrar para vocês Então é isso Nós vamos descer até lá embaixo Vamos descer até lá embaixo Vamos até lá embaixo Mostrar as maçãs Quer dizer As árvores de maçã que ficaram Que restaram Muito verdinho, né? Passando o carro aí O tempo fica assim Mas daqui a pouco fecha Isso que eu vim mostrar para vocês Porque Quando está assim Muito fechado o tempo As imagens não ficam muito boas Não dá para a gente mostrar nada Fica uma neblinazinha Não dá para a gente mostrar nada Vou desligar aqui um pouco Ó Não vou até lá embaixo mais Tem um cachorro latindo ali Ó Descer mais aqui um pouco Olha aí, ó Esse é o lugar que eu moro Natureza pura Ó Essa estradinha aqui Eu passo nela quase todos os dias, né? Quase todos os dias não Todos os dias Ela leva Para várias aldeias E freguesias Aqui para dentro Ó Tem uma vilinha lá embaixo Vou descer aqui Mostrar para vocês Como é que está aqui Aqui As aves de maçã Já não tem mais Já tiraram tudo E as folhas ainda não caíram Vão cair essas folhas Vai ficar só o galhozinho Muito bom só hoje, ó Pena que daqui a pouco Fecha tudo Esse é o canal Viajando natureza Você que não é inscrito no meu canal Escreve seu like Compartilhe os nossos vídeos Ó Aqui do meu lado Esquerda Aqui As peras, né? Do lado direito Feita aqui É a maçã Olha aí, ó Ela foi tirada Todas as peras Essas folhas também Que vocês estão vendo aí Vão cair Depois eu vou mostrar para vocês Para vocês Vamos dar até Até aquela cerca lá Sobrou nada de pera Tiraram tudo Se ficar alguma Já está queimada Ó Deixa eu pegar aqui Aqui não é pira Aqui é um marmelo Tá vendo aí, ó Ó Aqui tem uma espécie De um reservatório de água, né? Descei para Aguar as plantas Na época Do verão, né? Eu estou vendo aqui Vocês estão vendo aí Nas imagens Da quebrada Isso aqui Esse é um córguozinho Devia ser, né? Também para aguar Até essa cerca aqui Não vai passar, não Só filmar aqui para vocês, ó Uma espécie aqui Não sei o que é isso Ó Não sei o que é Tem uns espintos Nele Tá vendo aí, ó Mas não sei o que é Vamos continuar A nossa caminhada aqui É isso aí, pessoal Vamos continuar A nossa caminhada aqui Mostrando para vocês Né? Esse lugar que eu moro Eu gosto sempre de mostrar aqui Porque Lembra os interiores Do estado do Ceará É a vez de dar uma saudade do Brasil Aí eu gosto de vir para essas Localidadezinha aqui Para lembrar um pouco lá do meu Ceará Aí Taca o dedo no like aí Né? Ajudar o nosso canal E o YouTube Divulgar mais os nossos vídeos Aí você que não é inscrito Ó Se inscreva aí Estamos aqui em Portugal Né? Você está Conhecendo alguns lugares aqui Através do nosso canal Viajando Na natureza Descendo aqui Vou usar um carro Nesse estante aqui Ó Ah, eu já quero aqui também Novamente Seja bem-vindo Aos novos que entraram no canal Fique à vontade Para comentar Compartilhar os nossos vídeos Né? Esse é o canal Que foi criado lá no Ceará Lá no Ceará E nós Vemos Morar aqui em Portugal E o canal vem junto É isso Estamos Procurando Sempre fazer O melhor Para vocês Os vídeos Estamos Com o objetivo Esse nós Compramos Um drone Para mostrar imagens Aéreas Para vocês Do canal Viajando Viajando Na natureza O portuguai é muito bonito Tanto faz Tanto faz as partes Interioranas Como as partes Praianas Ou aquelas Muito movimentadas Né? Tem vários vídeos Aqui No canal Depois vocês Tem vários vídeos De Todo lugar De Portugal Não Mas Vários lugares Já Que nós Viajamos Tanto de praia Como de centro De Lisboa De Cascais De Porto Né? De vários lugares Depois você dá uma olhadinha Você vai achar também Muito bonito Aqui É Portugal Vamos mostrar mais Para vocês Aqui Como é que ficou As peras Olha aí Tudo verdinho Vocês estão vendo Nas imagens Hoje está fazendo Um calorzinho Um calorzinho Misturado Com Com frio Calorzinho Misturado Com frio Mas é assim mesmo O inverno é assim Ontem a temperatura Estava 9 graus Vou perguntar aqui A Eu acho que a temperatura Estava 19 Hoje Aqui Mostrar para vocês Aqui A Aspera agora Olha Aqui passa carro É uma estradazinha Ela só vai carro Assim Só uma mão Não entra Carro nesse sentido Para cá Só nesse sentido Aqui Aqui Aspera Tem nenhuma Foi colhida Todas asperas Olha aí Eu acho que Dezembro Aqui para dezembro Essas folhas Vão cair Ainda tem Muita folha Ainda Vai cair A uns pouquinho Só os galhos Aí eles Pouda esses galhos Que é só bem dizer Os galhos Do meio Aí nascem Novos Galhos Hoje O sol 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 Vamos subir Até ali A Reno Aqui Ainda É pira Lá na frente É as maçãs Ali Ali é Pinheiro Muitos Vou entrar aqui Nas maçãs Já foram Corrida Mesmo É Isso Quanto Fica Uma Maçãzinha Aqui Tem Algunhas Aqui Pequeninhas Ali em cima Esqueceram As maiores Esqueceram Porque Às vezes Não dá para tirar mesmo ou não conseguem ver, né? Ficam os maçãzinhos aqui. Então são pequenos demais. Não dá para se aproveitar. Eles... Olha que imagem linda é essa. Vamos subir aqui. E essa daqui? Fora recolhida há pouco tempo. Ficou umas pequenininhas aqui. Dá para ver aí? Ó. Sempre fica. Não tem como... Fica pouquinho, mas fica algumas. Não sei se a Lisana vem de novo tirar. E aqui é a plaquinha. Vila. Do cadaval. A entrada do conselho de cadaval. A subida que eu vou subir. Vou tirar a maçãzinha. Vamos subir aqui. Olha que mais linda. Olha aí. Vou mostrar aqui para vocês uma panorâmica daqui. Que aqui é mais elevado um pouquinho. Vou mostrar para vocês aqui o visual. Olha aí. Aqui você tem uma visão bem... Uma visão de quase todos os lugares. se eu não ser uma visão bem. Vamos aqui. Vamos ver 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 aqui. e no conselho de cada val e é a parte que já tem mais casas comércio vou mostrar para vocês um pouco pronto cheguei já é isso aí ó chegamos já no conselho chegamos em caraval e falei o limão que chama lima laranja tá tudo tá na quase na época já e lá na frente o moinho de caraval né dá para ver aí ó e pronto bom pessoal encerrar o vídeo por aqui muito obrigado você ter assistido o vídeo até o final não esqueça deixa o seu like toque no sininho para receber as notificações ó lugar aqui que eu tô encerrando o vídeo é muito conhecido no canal né lugar lindo e belo até o próximo vídeo se inscreva no canal e aí e aí